Música Gente, aqui a gente está tentando fazer a piscininha transbordar, olha como já está Olha, todo mundo ali, e eu vou gravar eles pulando, olha como está a piscina já A piscina é a menos da metade Está na metade, Márcia Não, já está tudo guardando Gente, está na metade É melhor a gente apurar Não Gente, vai indo com o pé Vai, Lucas, arrasa Ó, estão todos chutando A Heleninha aqui, tacando água Marcela quer pegar Já vai, já vai Está transbordando já Gente E aí, papaijada, nós vai hoje, hein, mano? 45 e palmeiras Já perdeu, irmão Já perdeu o quê? Aqui é palmeira Os cagão vai perder Os cagão vai perder na química Que mentira A Marcela A Marcela se tacou na piscina A Ana ali E as duas lá na trabalhação Olha Olha Eu estou chutando Meu Deus, já está aqui Eu estou chutando Alguém começa a encher aquela, gente Eu vou ajudar Aqui Ó, vocês vão ver Um pote Gente, eu taquei O negócio da mãe Ó, pega o Pega a água E coloca naquela Ó, eu só peguei Peguei aqui a água E eu vou colocar naquela ponta ali Tô pegando Aqui, ó Tudo transbordando Não Eu vou pegar Eu vou pegar E aí Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aquele raso que tá me dando. Gente! A gente tá transbordando. A três pontas que eu tô mandando. Falta uma ponta. Essa daqui, ó. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! Transbordando, gente. Vai faltar uma ponta. Então, eu vou atacar aqui, ó. Eu nem vou ajudar mais, porque já vão transbordar. Davi! Você tá perdendo pra transbordar a piscininha. Você tá perdendo tudo! Olha a piscina. Ó, a Bia... A Bia pulou. Pra pular nela, depois trazer água. Gente! Eu vou deixar meu celular aqui gravando. Quando a gente for pular. Ah, não! Porra! O que? Vou parar? A Bia pulou! A Bia pulou! Eu vou pegar o outro. Gente, eu vou mostrar a comparação das piscinas. Calma! Peraí, peraí, peraí. Vai todo mundo dali. Eu vou gravar todo mundo. Ó! Ó, tia, grava a gomba Luli e tira a foto da Anny. Eu só vou... Grava! Eu vou tirar a gomba Luli. Dá pra encher da Anny. Tá, tia! Tia! Ó, grava aqui no meu. Grava aqui no meu. Já tá gravando, Luli? Já tá gravando, Luli? Ela já tinha falado. Ela já tinha falado. Ela já tinha falado. Ela já tinha falado. Você quer ver se vai conseguir? Não precisa. Não precisa. Então eu contra vocês. Eu contra vocês. Eu contra vocês. Vai todo mundo lá pra pular, gente. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Meu Deus! Gente! Olha aqui! Olha aqui! Mano! Pega a água! Pega a água! Pega a água! Pega a água! Pega! Senão não tem água pra aquela! Verdade! Pronto! Agora é outra missão. Tacar a água do chão pra cá. Parece o Rafael. Vai! Vamos pegar toda a água que tá no chão. Ah! Ah, Luiz! Depois a gente pegar a água da piscina. Boa! Ô, Bia! Tem que pôr! Não! Pega a água que tá no chão! É que foi difícil segurar os dois celulares. Foi? Pronto! Eu vou! Vou deixar a bandeira aqui. Tá gravando? Limadura, Dora! Eu sou forte, guerreira! Viu? Eles me batem aqui! Viu? Eu nem pulei dinheiro de nada! Manda aí não! Eu pulei uma vez e já fui pela terra! A gente tem meia hora de escoce aqui terminando. Não, gente! Bora ficar aqui um pouco, ó! Não! A gente tem um outro trabalho pra dar um folhinho! Não é pra me dar um folhinho! Não é pra me dar um folhinho! Mas não é pra me dar um folhinho! Nossa! Que quentinha! A gente tem um folhinho! Veja! Olha! Vem! 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 Vamos! Vamos, vim! Vem! Vamos, vim! Um! Vem! 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 Viva! 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 Agua! 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 Não vai dar encrenca pra vocês não essa daqui, gente? Tente a água! Agua! Agua! Helena! Você tá roxa! Gostinha! Tirando o dia que eu fui todo em cima de uma pista, olha que aqui é muito... Mas aqui é muito gostoso! Gente, o celular da Lully! Calma, tá molhando o suco! Meu celular! Gente, me ajuda! Gente, vocês estão jogando! Olha, Helena! Nossa, eu achei que eu vou subir! É muito gostoso! Você vai subir? Vou! Tem que dar um banho na Helena! Ela tá roxa! Helena, você tá roxa! Eu desprezo aquele grandão! O grandão é pra comigo, Rafa! É! É! Eu pego a noite, tá? Tá! É! É! Olha isso! Olha isso! E aí, olha só! Eu vou derrubar! Vem e dê na dura dura! É! Ah! Eu soube! Às vezes, ele pua! Ah! Aí, depois ele pude! Ah! Gente, vai ficar escuridinho, vai ficar escurinho e vai dar ligar as luzes. Gente, vamos lá, vamos lá, amanhã tem aula. Vamos lá. A gente vai, a gente vai dar a criança mais bonita do creche. Eu não estava aqui, perdeu. Vamos lá, vamos lá. A gente vai trabalhar, vai ganhar a criança e a criança joga. Vamos começar, vamos começar. É só que é arte, não vou descontar. Eu sou a equipe do chão. Eu sou a equipe do chão. Lucas, não! Eu sou a equipe do chão agora. A equipe do chão é muito igual. Pera lá. Eu quero ser a equipe do chão. Eu também. Eu vou ser a equipe do negócio. Do negócio. Eu vou ser a equipe do negócio. A equipe da área. A gente, pera aí, que eu vou ter uma passada. A minha equipe ia ficar na piscina. Ó! Eu já estou indo, meu filho. Fica na piscina de pão. Eu vou ter uma passada no chão. E aí ele saiu um pedacinho. Meu Deus! É muito pesado, ó. Vai, fica aí dentro. Aí você vai passando pra mim. O que foi? Tá doendo muito tanto que eu ia dar o chão. Não, eu vou sempre ficar aqui. Ó, Bia, vem. É que eu vou dar um tempinho. A minha equipe vai pegar o chão também. Vou dar um tempinho, porque eu sei... A partir do momento, eu vou ter uma passada. Cadê a área, cara? A tarde. A filha. A doce ali, a doce. 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 Tira a foto. Não, você ou não? Eu não queria a foto. Depois me vão. Depois me vão. Não, não, ele ir. Ele ir. Ele ir. É. Deixa eu ver. É, coloca no grupo. Senta, alguém me causa o vídeo lá. Eu posso. Pause, só pausa. Não tem nada. Uh! Gente, é... É, tipo assim, tipo... Tipo, em... Como que é? Como que é? Como que é? Há uns dois, três minutos, caiu um balão aqui. Mas não caiu aqui. Tipo, tava muita cara que ia cair aqui. Só que foi lá com a rua. Mas caiu numa garagem de uma casa. Deixa eu ver. Ó o balão. Deixa eu ver a foto aqui. Ó o balão aqui, ó. Gente, caiu um balão. Ele parecia que ia cair na quadra. Quando eu fui, eu já comecei a tirar todo mundo da quadra. Porque eu pensei muito que... É, garotão. Parece que foi o herói que ia cair na quadra. Gente, quem foi o herói? Quem foi o herói? Mostra eu, mostra eu. Quem que viu o balão fui eu. E eu. E todo mundo viu também o balão, tava ali. Então a Bia levou uma guarda. E a gente tá aqui, ó. Na piscina. Na piscina, a gente tá enchendo a piscina. A outra piscina que a gente desistiu. A gente já fez aqui pra acordar. Eu gravei. E gente, o vídeo tá com seis minutos. Caraca! Eu quero que avisa. A mãe quer falar pra vocês que estão vendo outro balão. Só que tá longe. Aonde? Aí, ó. Aqui você vê que é gostoso de fazer. É avião, Marcelo. É balão. Cadê? Aonde? Foi pra trás do prédio. Foi pra trás do prédio. Eu acho que é avião? Não, era balão. Pra que ficar, né, se é positivo de ti? Então, mas... Verdade. Mas, por assim, tem um único problema. A gente tá sendo um pouquinho burro. Porque aqui já tem a cachoeira. E a gente tá tentando enxergar a água daqui. Só que tá meio difícil, né? E, tipo assim, ó. Balão. É tipo assim, Lúlia. É tipo assim. É tipo assim. Meu cabelo tá horrível. Porque o meu cabelo não é assim. É que eu tô na água. Ó, fala, Lucas. Parecia muito escraio pela cor. Por quê? Parecia ladrão que sortou. Ladrão que sortou. Bota ali. Vamos continuar. Tá, vamos continuar. Deixa eu gravar um, depois eu acelero. Gente, é inteiro. Ó, Marcos. Nada aconteceu. Ó, gente. Aquela ali é a Ana. Não, aquela ali é a Mari. A Mari tá mais alta, né? Não. A Mari é muito gnoma, gente. Lúlia, eu tô com o trabalho de... Viu? Tá com o cheiro de queimado. Tá bom. Tá com o cheiro de queimado. Eu também. Eu não sei o cheiro de queimado. Ah, é esse nela porque é perigoso. Gente, estão falando que tá com o cheiro de queimado. Eu não tô sentindo. Gente, posso gravar? Vai, grava aí. Gente, eu vou gravar enquanto. Gente. Não, não vai tá sarrando nada. Gente, agora o povo tá indo lá pra... Eles estão sentindo o cheiro de queimado. Nossa, tá muito cheiro de queimado. Gente, eu tô aqui gravando. Aqui, ó. Mas a gente já... A gente tá com a toalha, Juba. Eu tô com roupa. Eu tô com roupa. A gente tá aqui. Gente. A gente tá indo ver. Eu peguei o controle da... 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 Nossa, que cê diz queimado. Meu pai tá lá. Meu pai? Não, o pai tá lá. Seu pai tá lá, Lara. Tinha caído na minha casa. Gente, a gente parou porque um cara deu bronca, né, gente? Falei, Laura. É o isolador. É o isolador. Aí deixa eu arrumar aqui. Ele é mal chato. Mas o pai da minha tá lá e vai focar tudo com a gente. É. Não é bicho. Tem alguma coisa? Nada. O pai da Lara tá lá. Tá? Tá. Lá embaixo? Lá embaixo. Seu pai tá lá, Lara. Ele tá tirando foto. Não tem nada? Eu não vi o balão. Tá normal a casa? Tá normal. Tá normal, mas tá, tipo... Caiu na rua. Eu não vi o balão. Não, caiu na garagem da casa. Tem o balão. Tem o balão. Na garagem daqui. A gente não deu pra ver. O pai da Lara tá lá. Só que o pai da Lara tá lá. Eu vou lá ver. Mamãe, acabou de pegar um balão. Caiu, Juba. E se tem um carro com carro e atropelam vocês? A gente viu que caiu. Ô, Juba, dá pra ver? Eu não vi nada. Ô, Juba, a gente tava aqui quando a gente viu. Não, mas já recolheu no balão. Quem recolheu? Eu vou mostrar. Vamos no rumo, gente. Mas caiu. Mas o balão vai se virar. Tem uma moto só porque a gente foi na garagem. Na garagem. Não caiu na garagem, né? Você gosta do Juba? Quê? Você gosta do Juba? Deu. Mas, gente, por enquanto, tá tudo normal. É, por enquanto, tá tudo normal. O avião tá muito... Ó, gente, o avião tá... Ih, tá abaixo! Tá doendo a nuvem! Tá abaixo da nuvem. Ai, que história! O que você viu, Juba? Papai, o que você viu? Gente, essa menina, ela é muito chata. Essa aqui é uma. Ela é muito chata. Ninguém gosta dela. O pai dela ligou agora. Já recolheram? Mas o que aconteceu? Ele não encontrou nada? Seu pai viu? O amigo tá lá? Já recolheram? Acho que já. Mas ele viu recolher? Deixa pra ele mandar foto. Ele viu recolhendo? Gente, imagina... Posso ser sua câmera man? Vai, minha câmera man. Por que será que soltou esse balão? Porque é fora da lei fazer isso. É, um criminoso. E aqui, gente, já caiu o balão. Ele pode ser... Ele pode não ter feito nada. Mas ele acabou de virar um criminoso. É. Cometendo um crime. Então, uma pessoa bem otária. Gente, sabe esses dois carros aqui? Esse branco e esse vermelho? Então, teve um dia que caiu... Eles estavam... Eles eram daquela vaga ali. Caíram. Deu? Deu? Não caiu o balão. Nem na garagem, nem na... A gente vai brincar de marcopola aqui. E depois... E depois a gente volta pra falar o que aconteceu depois. Vamos aí. Dá um beijacinho, tipo... E fecha. Gente. Não acho que nunca vi no meu rosto, né? E em volta. E fala pra se... Ai, deixa eu me esconder da luna. Calma, porque eu não... Não pode ver. É que eu tô gravando por ano. Porque eu quero fazer uma trollagem. Com ela. Não pode ver. Assim, gente. Eu vou fazer uma trollagem. Calma. Fica assim. Aí, eu vou gravar. Eu vou deixar uma câmera aqui. Uma câmera aqui e uma lá. Vai. Vai. Não, gente. É melhor de boa. É normal. É normal. Não, eu tô me mudando de bombar. É normal. Sim. É melhor, gente. Você vai pular o aluno. Vai mais pra lá. Vai melhor de pular. Ali é melhor. É ali. É mais espaço. É aqui. É aqui. Aqui tem mais espaço. Está fechicada no choque. A gente olha quando fez isso. Ah, Malu. Você vê aqui. É aqui. É aqui. Ai, gente, gente, oh, Via, Via, faz isso. Não, calma. Não, 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 não. O João, não, sem empurrar, filho, vai. Vem pra você, tira a camiseta. Gente, ó, sem empurrar porque é perigoso, pode bater a cabeça. Um, dois, um, e já! Ei, tabela! Ô, Bia. Eu sou escrava. Obrigada, Manu. Você é falando? Ai, eu vou subir, por favor. Sobe! 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 Peraí que eu vou dar o fim! Vamos brincar de pega-frega! Peraí! Vamos brincar de pega-frega! Olha a galera de velho! Ô, Bia! Ô, Bia! Ô, Bia! 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 Beatriz! Bia! Vamos brincar de pega-frega! Vamos já, toma aí! Bora! Grava aqui! Peraí! 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 Então, a gente vai brincar de. Pega-pega e eu já volto pra depois que a gente fizer. Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amor